Excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça do nosso Estado, desembargador Zé Joaquim, quero saudar muito especialmente na sua pessoa todos os demais colegas magistrados que aqui se encontram, estaduais e federais, também da Corte de Contas, saudar o eminente juiz federal Walterson, que aqui se encontra representando a sempre querida Justiça Federal Brasileira, saudar o nosso digno procurador-geral de Justiça, doutor Luiz Gonzaga Martins Coelho, cumprimentar o excelentíssimo prefeito da capital, Edvaldo Holanda Júnior, saudar os nossos companheiros da bancada federal maranhense, na pessoa dos senadores eleitos, Elisiane Gama, o Everton Rocha, também do eminente deputado federal coordenador da bancada maranhense, Rubem Júnior, saudar o presidente da Câmara Municipal de São Luís, recém-impossado, meus parabéns, Osmar Filho, que aqui se encontra, meus cumprimentos muito especiais a todos os integrantes dessa Igreja Assembleia Legislativa. Agradeço muito a presença de todos os ilustres parlamentares que aqui estão, parlamentares de ontem e, portanto, de sempre, os de hoje e também os de amanhã, que serão em breve empossados perante esse parlamento. A todos, cumprimento na pessoa dos eminentes secretários dos trabalhos legislativos, o deputado Ricardo Rios, o deputado Zé Inácio, que aqui se encontra à mesa. Faço uma saudação também muito especial ao estimado líder do governo nessa casa, o deputado Rogério Cafeteira. Quero cumprimentar todas as demais ilustres autoridades que aqui estão, senhor defensor público-geral, senhor conselheiro ófito, senhor presidente da FAMEM, prefeito tema, a sociedade civil aqui representada por lideranças empresariais e de entidades de trabalhadores, saudar o deputado Juscelino Filho e Pedro Fernandes, que aqui se encontram. A minha palavra de agradecimento às famílias que conosco dividem este evento. A minha família, a família do vice-governador Carlos Brandão. Saudar todos os nossos companheiros de governo que aqui estão. Muito obrigado pela presença de todos e todas que aqui se encontram. E eu e o vice-governador Carlos Brandão gostaríamos de agradecer muito, porque sabemos que neste dia, senhoras e senhores, profissionais de imprensa que se encontram, é destinado à concórdia entre os povos e as nações. É uma data em que todos nós temos compromissos familiares. E ver esse plenário lotado, tanto para mim quanto para o Brandão, é uma imensa honra, uma imensa alegria. Nós celebramos sempre os momentos alegres com muita emoção. Mas, sabemos todos, que a vida não é feita apenas de momentos alegres. A vida também nos ensina com dores e lágrimas. E a vida nos ensina também com sentimentos especiais que nós convencionamos chamar de saudade. E, eminente presidente Otelino Neto, quero lhe dizer que é uma imensa honra receber pela segunda vez a honrosa missão de governar o nosso Estado das mãos de V. Exª. Para mim é uma honra pelos laços de companheirismo, de amizade, de fraternidade, que nos unem há algumas décadas, antecedendo mesmo a nossa própria existência. Porque sabem todos que é uma amizade familiar, nutrida pelo meu pai, pelo avô do Otelino, o pai do Otelino. Portanto, para mim é uma imensa alegria receber esse honroso encargo das mãos de Sua Excelência. Contudo, essa alegria não faz com que eu possa omitir uma homenagem. Há exatamente um ano, no dia de hoje, dia 1º de janeiro de 2018, nos deixou o eminente presidente Humberto Coutinho, presidente dessa Assembleia Legislativa. Hoje faz um ano da sua morte. E não fosse esse evento, que faz parte da existência humana, sabemos todos, e que evoca dores e saudades, estaria ele a presidir esta solenidade. É claro, como disse, que me regozijo pelo fato de estar sentado ao lado de V. Exª, presidente Otelino. Mas peço a sua permissão para dizer que a minha memória sente aqui a saudade desse grande amigo, desse grande líder político do Maranhão, e sem o qual eu não estaria exercendo o governo, o eminente presidente da Assembleia Legislativa, deputado Humberto Coutinho. Diz Camões, quando trata, nos Lusíadas, das grandes navegações, de que há um saber de experiência feito. Portanto, não são apenas os livros, não são apenas as teorias, não são apenas os planejamentos abstratos que nos modem. Me sinto hoje mais preparado do que há quatro anos atrás, dignas autoridades militares que aqui se encontram, para exercer esta função de governador do Estado, evocando exatamente Camões. Além de tudo que estudei e estudo, além de me dedicar intensamente a tudo aquilo que faço, com muita seriedade e muito compromisso, trago hoje, diferente de quatro anos atrás, mais cabelos brancos, que são os sinais visíveis daquilo que Camões chamou do saber da experiência feito. O saber, acumulado nesses quatro anos de exercício, da honrosa função de governador do Estado, é colocado nesta data, à disposição dos sete milhões de maranhenses. É esse saber, o saber derivado do enfrentamento de tantas dificuldades, de tantos obstáculos, da obtenção de tantas vitórias, a celebração de tantas conquistas, que faz com que eu possa, humildemente, mas com muita ênfase, dizer a todas as senhoras e senhores que me sinto motivado para, ao lado do vice-governador Brandão e da nossa equipe, fazer um segundo governo ainda melhor do que o primeiro governo que tivemos a oportunidade de liderar. Claro que isso não será possível se apenas prevalecerem as experiências. As experiências nos ensinam, mas não podem nos prender. Nós precisamos sempre inovar, criar, imaginar, navegar. Navegar é preciso, viver não é preciso, diziam os argonautas gregos há alguns milênios atrás. Portanto, senhoras e senhores, ofereço um patrimônio de experiências acumuladas, mas não o desejo de permanecer no porto seguro de quem sabe tudo, de quem já viu tudo e de que, portanto, encara a continuidade da função de governo como uma mera rotina. Não. Sinto o mesmo frio na barriga, o mesmo tremor na alma por ter essa responsabilidade. E sinto a motivação de fazer com que a experiência não se transforme em mesmice, não se transforme em mais do mesmo. E esse é o convite que faço a todas as senhoras e senhores, cidadãos e cidadãs maranhenses, que se lancem novamente a esta aventura de fazermos um governo imaginativo, criativo, transformador. É claro que vivemos hoje uma dia de uma dualidade que não vivíamos há quatro anos atrás, qual seja continuidade e mudança. Há quatro anos atrás, nos elegemos e governamos sob o signo da mudança. É claro que agora temos essa ambiguidade, essa concomitância, de fazer com que um patrimônio de experiências vitoriosas possa ser protegido. Protegido contra todas as intempéries derivadas, mesmo de contextos hostis, ao mesmo tempo em que seguimos mudando. Temos três compromissos fundamentais que compõem um acervo sobre o qual se erguem todas as medidas e ações que nós estamos a editar nesta data e o faremos também nos próximos dias. Em primeiro lugar, o compromisso com o equilíbrio fiscal. Equilíbrio de receitas e despesas. Duro equilíbrio no contexto presente, mas que não pode atuar, é verdade, como um dogma de fé, mas deve atuar como premissa imprescindível para que outras conquistas sejam celebradas. Quando as contas públicas se desorganizam, não há horizonte. Quando as contas públicas entram no terreno da imprevisibilidade, não há condições de nós sonharmos e concretizar os nossos sonhos. É claro que o equilíbrio fiscal não é um fim em si mesmo. O equilíbrio fiscal é um instrumento para que nós possamos dar cumprimento ao nosso ideário. O segundo item que compõe esse acervo de premissas se atém ao cumprimento de um dever, mas um dever que deve ser enunciado, pois, como disse o poeta cubano José Martí, grande estadista daquela nação, todo aquele que repete uma verdade está a dizer uma novidade. A segunda premissa é exatamente fazer um governo probo e honesto. É uma verdade, é uma novidade, que merece ser enunciada sempre, como a garantia a todos os cidadãos e cidadãs maranhenses. que as minhas mãos e a minha ficha continuam 100% limpas e assim estarão no dia 31 de dezembro de 2022, quando eu entregar o governo do Estado para o meu sucessor ou sucessora. E o terceiro compromisso, também extremamente atual, embora tão antigo, o compromisso com os direitos humanos, o compromisso com os direitos fundamentais, o compromisso com os direitos de todos e de todas. Vivemos uma era estranha, uma era esquisita. Hoje, um dos países mais poderosos do mundo, anunciou sua retirada do sistema da Unesco. Não participa mais da Unesco, porque considera que essa instituição tão tradicional no conserto das Nações Unidas é um estorvo, é um embaraço. E nesses tempos estranhos, há quem considere que os direitos humanos são uma maldição. Eu sou daqueles que acreditam que sem direitos humanos, sem direitos fundamentais, não há desenvolvimento, porque se nós não garantirmos que a riqueza socialmente produzida seja aplicada em proveito da justiça social, podemos ter até crescimento econômico, mas jamais uma sociedade desenvolvida e digna. Gostaria de dizer às senhoras e senhores que nós teremos também a continuidade como marca no que se refere à nossa equipe. é claro que mudanças serão procedidas, mas eu e o vice-governador Carlos Brandão vamos continuar de um modo geral a coordenar o mesmo conjunto de auxiliares, a mesma equipe que nos trouxe até aqui. As mudanças que houver serão no sentido de aprimoramento e de qualificação do trabalho já feito pela nossa equipe. e nesse sentido quero enaltecer muito especialmente a importância do trabalho do vice-governador Carlos Brandão que comigo coordena uma série de projetos de extrema importância e quero destacar a eminente presidente Otelino Neto que se encontra nesta casa já enviado pelo nosso governo projeto de lei criando o complexo industrial e portuário do Itaqui importante empreendimento que visa presidente Baldez presidente Raimundo garantir condições de que o vetor logístico é essencial para o nosso desenvolvimento encontre suporte no fortalecimento da empresa maranhense de administração portuária com a entrega de terrenos e de patrimônio imobiliário para que nós saibamos que este complexo portuário liderado pelo nosso porto público porto do povo do Maranhão porto do Itaqui que já atende e responde por 14 mil empregos e estará no nosso segundo governo ainda mais fortalecido e o vice-governador Carlos Brandão tem tido um papel elevado em garantir que os investidores privados nesta área assim como em demais áreas do nosso governo encontrem um ambiente institucional saudável para empreender de modo que quero senhor vice-governador Carlos Brandão de público agradecer a sua colaboração e agradecer a Deus o fato de que continuaremos juntos nesse próprio nesse próximo quadriênio que hoje se inaugura mudanças continuidade e mudanças essa é a ambiguidade a concomitância que fiz referência mudanças porque temos um novo contexto na nossa pátria e portanto precisamos fortalecer programas e projetos e também lançar novas ideias neste acervo nesse conjunto que assinei hoje temos vários programas que foram anunciados institucionalizados nesse momento desse conjunto gostaria de destacar duas ideias senhor presidente Otelino senhor presidente Zé Joaquim que compõe uma visão sobre o desenvolvimento uma visão de desenvolvimento inclusivo e para todos esta assembleia esse egrégio parlamento estadual do povo do Maranhão aprovou em dezembro próximo passado projeto de lei de autoria do executivo instituindo o cheque cesta básica é um programa inovador é o primeiro estado da federação que renuncia totalmente ao ICMS incidente sobre a cesta básica e transforma todo o ICMS arrecadado em produtos da cesta básica em programas sociais de modo a garantir que mesmo esse tributo dito indireto possa ter justiça fiscal possa ter progressividade todos nós pagamos do mesmo modo os tributos embutidos no preço do arroz e do feijão a novidade que esse programa oferece é que os mais pobres terão esse imposto de volta exatamente para garantir justiça fiscal em quem tem mais paga mais e quem tem menos recebe mais benefícios que nada mais é do que a concretização do princípio da capacidade contributiva inscrito no artigo 145 da carta magna o decreto que hoje editei garante que no máximo no mês de maio essa devolução comece pelas gestantes gestantes mais pobres do nosso estado que receberão benefícios mensais ao longo da gestação e dos três primeiros de vida do seu bebê para garantir o cumprimento de uma condicionalidade ao longo da gestação qual seja o comparecimento nos exames de pré-natal a mãe comparece recebe se ela não comparecer ela não recebe e para garantir uma segunda condicionalidade quando do nascimento da sua criança do seu bebê que é ter e cumprir o calendário de vacinação obrigatória com isso além de realizarmos a finalidade atinente ao respeito ao princípio da capacidade contributiva nós estamos garantindo o combate efetivo à mortalidade infantil nós tivemos uma redução no nosso governo da mortalidade infantil e temos convicção de que cuidando das grávidas das gestantes acompanhando-as exigindo as condicionalidades monitorando-as nós vamos por fim a um dos flagelos que envergonham o povo maranhense e o povo brasileiro que é a elevada mortalidade infantil ainda existente no nosso estado o segundo ato que destaco desse conjunto aqui subscrito diz respeito ao pacto estadual pela aprendizagem fortalecendo o regime de colaboração quando há quatro anos atrás estive nessa mesma tribuna na presença de muitos das senhoras e dos senhores o IDEB senhora senadora Lisiane senhor senador Everton Rocha do nosso estado no que se refere a rede estadual era da ordem de 2,8 2,8 22º IDEB do nosso país conseguimos mediante investimentos mediante priorização por parte do governador do estado da agenda atinente à educação elevar esse índice em mais de 20% em um período governamental ocorre senhoras e senhores que não haverá sustentabilidade no crescimento do IDEB no Maranhão se não houver idêntico esforço por parte das redes municipais há aqui muitos eminentes prefeitos vejo ali o meu querido companheiro prefeito Domingos Dutra ex-deputado integrante desta casa e do Parlamento Federal todos nós sabemos a dificuldade que é hoje para os municípios garantir o funcionamento das creches e da educação infantil o propósito do pacto estadual pela aprendizagem é garantir que a secretaria de estado da educação e as secretarias municipais de educação possam trabalhar de mãos dadas para que se eleve o IDEB não apenas da rede estadual mas também os IDEB das redes municipais porque nós só conseguiremos ter uma educação que garanta dignidade e igualdade ao nosso povo no momento em que nós trabalharmos juntos em direção a esse objetivo nós neste decreto editamos nesse pacto uma série de providências e faço menção aqui a duas a primeira um grande programa de apoio ao transporte escolar dos municípios o senhor secretário de estado da educação já está autorizado a adquirir mais 200 ônibus escolares para doação aos municípios para que com isso nós possamos melhorar as condições de transporte nessas cidades e amanhã eu estarei dirigindo o ofício ao excelentíssimo ministro de estado da educação hoje em possado oferecendo parceria para a conclusão das creches federais paralisadas no território maranhense quem conhece o maranhão sabe quem conhece o maranhão sabe que a cada região nós temos diversas creches federais com obras paralisadas e uma obra paralisada é uma obra mais cara ainda do que uma obra não iniciada uma obra não executada nós sabemos o emaranhado jurídico que cercam essas creches são dezenas e eu com muita humildade mas com muita disposição para mostrar o quão democrático é o nosso governo e com a ajuda da bancada federal maranhense estou oferecendo ao ministro de estado da educação dinheiro para que nós possamos juntar recursos municipais recursos federais e recursos do governo do maranhão para que nós possamos entregar as creches para as crianças porque as crianças não são municipais estaduais federais elas são crianças brasileiras e por isso merecem que nós nos juntemos para o atingimento dessa meta espero que o novo governo federal compreenda que as naturais adversidades e controvérsias políticas não devem impedir a união de esforços para a consecução de intentos comuns como esse que estou hoje a anunciar senhoras e senhores finalizo com uma breve reflexão sobre a democracia todos nós vivemos em ambiente de dissenso os conflitos não destroem a democracia os conflitos revigoram a democracia porém desde que todos nós compreendamos que os dissensos os conflitos as controvérsias não devem impedir a existência de espaços de diálogo espaços de consertação de pactuação de atos ações de solidariedade para que nós possamos atender ao interesse público somente os fascistas acreditam na guerra no ódio e nas armas os democratas acreditam no diálogo acreditam que mediante o entendimento daqueles que pensam diferentes nós possamos nós podemos e devemos atender a objetivos mais elevados não sou daqueles não sou daqueles que praticam o ódio me espanto e me horrorizo com o ódio que jorra dos poros das redes sociais no nosso país e creio que não devemos normalizar a barbárie porque se nós a normalizamos nós estamos a perinizando nós estamos eternizando a busca da destruição do pensamento diferente no Brasil faço por isso ao final dessa oração mais uma vez e sempre o chamado ao diálogo democrático porque nele creio esta é a minha formação desde os 15 anos de idade quando trilhando sempre a margem esquerda do rio da vida me passei a me dedicar a militância política já se vão 36 anos e estão aqui os eminentes chefes de poderes e de órgãos autônomos e sabem como nós temos buscado isto do mesmo modo em relação aos municípios aqui representados pelo prefeito tema do mesmo modo tem sido em relação ao governo federal e se depender de mim assim será ou seja nós continuaremos a dialogar entre diferentes para atender aos interesses do povo do Maranhão posso assumir esse compromisso lastreado na prática porque houve um tempo presidente Otelino que projetos de lei oriundos de parlamentares da oposição da época não eram sequer votados neste parlamento vossa excelência sabe disso deputado Rubem Júnior sabe disso deputado Marcelo Tavares sabe disso houve um tempo que qualquer projeto de lei oriundo da oposição ao governo era vetado sumariamente por inconstitucionalidade ou por contrariar o interesse público nesses quatro anos eu posso me orgulhar que de um lado nunca cortei o livre exercício do poder legislativo nesta casa nunca pedi nada imoral nada autoritário ou ditatorial a pauta foi feita no âmbito deste parlamento e dezenas vejam dezenas de projetos de lei iniciativas parlamentares de deputados da oposição ao nosso governo foram votados e aprovados e mais sancionados por mim porque eu não olho a autoria eu olho se a ideia é positiva ou não para o desenvolvimento do Maranhão esta é a prova uma das provas empíricas práticas que posso oferecer a este parlamento que esse clima presidente hotelino assim continue é claro que com os embates acirrados próprios da vida parlamentar mas sem nunca sacrificar a possibilidade de convergência de talentos de competências para que nós possamos desenvolver o nosso estado o meu maior adversário são os problemas do Maranhão eles existem as dezenas eles existem as centenas as minhas armas são as mesmas coragem disposição seriedade responsabilidade compromisso as minhas armas continuam as mesmas acreditar naquilo que eu faço as minhas armas continuam as mesmas amar as pessoas que me são mais caras a minha família que está aqui minha mãe minha esposa e todos que aqui se encontram assim como também a família do Brandão as minhas armas continuam acreditar numa sociedade de iguais numa sociedade de pessoas que não estão acima uma das outras mas que de fato procuram cada um ao seu modo ao seu tempo fazer o melhor para que nós possamos viver numa sociedade mais justa para todos lembro Isaías o profeta bíblico que nos diz que só há paz quando há justiça todos nós queremos viver em paz todos nós portanto temos que ser profetas e construtores da justiça porque sem uma sociedade justa sem que nós tenhamos uma sociedade que enfrente as desigualdades as perversidades as iniquidades não haverá paz verdadeira pode entregar arma para todos os cidadãos brasileiros não haverá segurança não haverá concórdia não haverá uma sociedade pacífica para todos nós eu acredito naquilo que diz o profeta Isaías e aqui estou mais uma vez perante vossas senhorias vossas excelências e perante o povo do Maranhão com o chamado a paz e a justiça viva o Maranhão viva o Brasil aplausos Obrigada.